Fala Nação Grenada, estamos aqui com o Christopher, hoje mais uma vez com muita regularidade o tempo todo, correndo bastante, roubando bastante muitas bolas, né? Como a gente viu nos jogos treinos, você repetiu hoje a dose, né Christopher? Sim, a gente trabalha bastante a semana, né? Pra chegar nos jogos importantes, que é do campeonato, e fazer o nosso trabalho bem. Teve algumas oportunidades que a Desportiva teve pra matar o jogo várias vezes, né? Apesar de ter sido 4x1, mas teve a oportunidade de ser um placar mais elástico. Por que você acha que não aconteceu? Acontece, é a estreia também, a gente tem que dar essa colher de chá, como pode dizer, né? Mas o time tá trabalhando pra chegar nessas oportunidades e fazer os gols. De 0 a 10, assim, qual é a nota que você acredita da evolução da equipe até agora? 10, 10, 10, porque eu cheguei aqui desde o início, desde a apresentação no dia 25, da reapresentação, e deu pra ver uma evolução muito significativa da equipe. Maravilha, obrigado, Christopher. Obrigado, obrigado.